Nove proprietários rurais foram indiciados por crimes ambientais da região do Rio Araguaia. Eles estão usando drenos para secar áreas alagadas que são transformadas em pasto para gado. A polícia multou aí pelo menos 3 milhões de reais esses proprietários. Olha aí. Essas imagens foram gravadas pela polícia civil na região de Aruanã e mostram o tamanho do estrago causado pelo desmatamento em áreas próximas ao Rio Araguaia. São centenas de hectares de áreas destruídas, onde brejos e veredas se transformaram em áreas para criação de gado. Até currais foram construídos onde antes eram áreas alagadas. A Delegacia Estadual do Meio Ambiente estima que 2 mil hectares foram desmatados nos últimos anos da região. Veja as imagens da vegetação em 2019 e agora como está. Uma das naceias do Araguaia em 2019 estava desse tipo. Claro que já tinha havido desmatamento, mas agora a vereda está aí. Pelo menos você fala assim, a vereda está preservada, a Apepi, as áreas de Burundum, aqui é a Lagoa Natural, isso em 2019. Veja como está dois anos depois, 2022. Toda desmatada. Aqui sobrou um restinho de... Quando você fala em vereda, você lembra de Buritis. Olha como é que são de Buritis. Olha o dreno. Para secar toda hora, olha a distância dele, que faz uma aguada para o gado, que é uma cacimba. E aqui os Burundum, secando a área toda. Olha o dreno, olha o tamanho. Aqui tem uma Lagoa Natural, que precisaria estar toda protegida. Essa aqui, que abastece o lençol freáfico, evapora. E também elas têm uma conexão com outras lagoas, até chegar ao Manancial, o Tributário e, consequentemente, ao Araguaia. O dreno continua, olha o tamanho, que faz outra caçinha para o gado. O dreno continua para tirar toda a água, olha, secar, aí vai embora. Além do desmatamento para transformação em áreas de pastagens, os fazendeiros da região do Rio Araguaia, segundo o delegado, estão praticando um outro crime. Quase 100 quilômetros de drenos foram abertos para escoar a água de veredas e brejos. É como se abrisse um canal entre Goiânia até a cidade de Itaberaí. O delegado, Lusiano de Carvalho, explica o que significa essa prática comum na região de Aruanã. Nós estamos destruindo o patrimônio natural. A verdade é essa, que é um patrimônio de todos, que são essas veridas, que são essas lagoas naturais. Secando essas lagoas, seca os tributários, secará o Ioraguá. Isso está desenhado. Isso são ações humanas. Quantas nascentes nós temos aqui, que estou mostrando para vocês, que já secaram. Para se ter uma ideia do tamanho desse estrago causado nessa área em Aruanã, o delegado, Lusiano de Carvalho, vai mostrar para a gente. Essa área aqui, doutor, é uma imagem de 2021. É, aqui é 2021. É uma área de lagoa natural, de murunduns, de nascentes e de um curso d'água. Aqui, em 2022. Olha aqui, em 2022, essa área todinha que a gente mostrou lá, que era coberta por vegetação, hoje está tudo desmatado. Hoje foi desmatado, se colocou fogo e, para piorar, fez-se um dreno. Olha o tamanho do dreno. Esse dreno é para secar a água. Isso acaba com a água. Consequentemente, seca a nascente, seca as lagoas naturais, que são áreas de preservação também. E a própria verida, que é o reservatório natural de água. Para você ter uma ideia do porquê do dreno nessa área aqui, o dreno é aberto, são cavas, escavações abertas no meio ali da área, para tirar toda a água. É uma área de brejo, uma área que fica alagada em épocas de chuva. Mas os drenos, aqui nesse caso, que chegam até 90 quilômetros aqui, é para escoar a água, ou seja, para secar aquela área e utilizá-la em plantação, doutor. Olha, a finalidade dessa água é para secar, é para acabar, não é para utilizar. É para utilizar a terra, porque a área deixou de ser alagada, vai ser utilizada ou para lavoura ou também para pastagem. Nove fazendeiros da região de Aruanã, Nova Crixás e Mineiros, onde nasce o Rio Araguaia, foram indiciados pela prática de crimes ambientais. Outros 50 inquéritos estão em andamento na Delegacia Estadual de Meio Ambiente. Estamos indiciando por desmatamento, apenas até três anos, de reclusão, mais multa, impedir ou dificultar a regeneração natural, também um ano de detenção, também a construção desses drenos até um ano de detenção, mais multa. Enfim, isso vai para a Justiça. Hoje está todo mundo envolvido, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a SEMAD. Nós queremos realmente preservar o Cerrado em pé e o Rio Araguaia vivo. Além do desmatamento, os danos ambientais na região do Rio Araguaia podem causar problemas irreversíveis. É que os drenos que retiram a água das veredas e brejos na época da seca podem se transformar em erosões na época das chuvas. Essa máquina foi flagrada durante uma das ações da polícia em Aruanã. Uma espécie de estrada foi aberta na vegetação, para em seguida ser feita a abertura dos drenos. A obra foi interditada pelos policiais. Luziano de Carvalho diz que se medidas não forem adotadas pelas autoridades e não houver consciência dos fazendeiros, o Rio Araguaia pode estar com os dias contados. A tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul, vamos ter em Goiás, não tenho dúvida disso. Queremos, não queremos acertar jamais. Só que da forma contrária, é de ser feita. Gente, só para você ter uma ideia, o bicho homem, ele é... Olha isso aí, gente. O doutor Luziano, ele tem as imagens ali gravadas, ele vem filmando ao longo dos anos, fazendo investigação. Você pega uma daquela área lá, que em 2019 era toda coberta por vegetação. Hoje, mais de 2 mil hectares, o trem já virou tudo pastagem. Além de desmatar, além de tirar as árvores, olha o que eles fazem. Eles abrem valas, buracos no meio ali de brejos e veredas para que seque. Porque ali, ao invés de ficar aquele barro, aquela lama, aquela coisa, vai secar e eles vão criar gado ali em cima. O bicho homem realmente precisa ser estudado. E você que curte, você que gosta do Rio Araguaia, ajude a fiscalizar e a denunciar essa gente que só quer degradar, destruir e acabar com o meio ambiente. O que ele falou, o Rio Grande do Sul sofreu aí e vem sofrendo as consequências de enchentes, nós podemos sofrer o contrário com secas, secas, secas e tudo mais.